Maravilhosa graça, maior que o meu pecar Como poder cantá-la, como hei de começar Trouxe minha livre alma e vivo em toda calma Pela maravilhosa graça de Jesus Graça com maravilhosa graça, como firmamento é sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imerso mar A Cristo vamos, pois, louvor está a Deus, oh lá Maravilhosa graça, traz vida perenal Por Cristo perdoado, boa missão real Sei que hoje estou liberto, vivo de Deus bem perto Pela maravilhosa graça de Jesus Graça com maravilhosa graça, como firmamento é sem fim É maravilhosa graça, como firmamento é sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim É maior que todos meus pecados, mais profunda que o imerso mar A Cristo vamos, pois, louvor está a Deus, oh lá Maravilhosa graça com maravilhosa graça, com firmamento é sem fim É maravilhosa graça, com ricas bênçãos traz Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz Salvo-se em verdade, por toda a eternidade Pela maravilhosa graça de Jesus Graça com maravilhosa graça Como o firmamento é sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa Tão surpreendosa e para mim É maior que todos nós vivemos Mais profunda que o imenso mal A Cristo damos mais honra o que está A Deus